Este programa é livre para todos os públicos. Um dos maiores desafios que nós travamos enquanto passamos por este mundo, ou seja, vivemos, é assumir ou negar a nossa verdade. É algo que às vezes nem percebemos, de maneira sutil, se nós não assumimos a nossa verdade, corremos o risco de criarmos personagens que vão nos representando de acordo com as necessidades, as realidades que nós estamos inseridos. Só que isso escraviza, isso nos tira a leveza da vida. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então o fato de conhecer a minha verdade e assumi-la me deixa livre, sem preocupação exagerada com aquilo que pensam a respeito de mim, aquilo que esperam de mim, mas sendo realmente quem eu sou. Eu acredito que é isso que Deus quer para mim e para você, porque Ele nos conhece, Ele nos ama, assim como nós somos. Então o coração pode se acalmar diante dessa realidade. Até digo para você, sossega, Deus lhe conhece. Meio às diversas realidades que nos envolvem o tempo inteiro, as respostas que nós precisamos dar, nada é mais libertador do que saber que nós somos amadas, aceitas e acolhidas, assim como somos, sem precisar representar, sem precisar mentir, sem precisar esconder nada. A liberdade interior é uma conquista, que nós colaboramos para que ela aconteça, mas ela é querida por Deus, Deus nos quer livres. Então, quando nós trilhamos um caminho de autoconhecimento e reconciliação com a nossa história, nós vamos desabrochando, é como uma flor que vai desabrochando na sua liberdade, na sua inteireza. E uma flor, quando desabrocha, ela traz beleza, ela traz perfume, ela acontece de acordo com o projeto de Deus Criador, digamos assim, a respeito dela. E eu acredito que é isso que Deus também quer para mim e para você. Agora, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de caminharmos nessa direção da liberdade interior, do florescimento, do desabrochar, porque damos atenção demais àquilo que acham de nós, o que vão pensar de nós, o que esperam de nós, quando, na verdade, precisamos descansar no colo de Deus, que é Pai, que nos ama, que nos conhece e que tem o melhor para nós diante de toda e qualquer situação. Descansar no colo de Deus, sabendo que somos amadas, é o caminho para o sossego da nossa alma. E chegar a esse ponto passa pela coragem de ressignificar as nossas dores, dar e receber o perdão, ou seja, nos reconciliarmos com a nossa história. Sempre que eu prego para encontros de cura interior, encontros de mulheres, eu insisto muito nessa questão de nós nos reconciliarmos com a nossa história, porque, na verdade, eu sou fruto dessa pedagogia. Quando eu comecei a minha caminhada na Canção Nova, desde os meus primeiros anos de formação, desde a nossa formação aqui na Canção Nova, esse defrontar-se, né, deparar-se com a sua história e reconciliar-se com ela. E a partir dessa experiência com a sua verdade, com a sua história, a reconciliação com os fatos que marcam a sua história, o perdão dado e recebido, nós vamos conquistando a liberdade interior querida por Deus para cada uma de nós. Então fica aqui a dica, sossegue, dê menos atenção àquilo que acham de você, pensam de você, foque em Deus, porque Deus lhe conhece, Deus lhe ama do jeito que você é. E Ele é o principal interessado em curar as suas dores, curar a sua história e ajudar você a ser livre interiormente, porque a liberdade, ela vem de dentro para fora e não o contrário. Então, abandone sua vida, seus sonhos, seus projetos nas mãos de Deus, sossegue, porque Ele lhe conhece, lhe ama, assim como você é. Música 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 Música